Amém. 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 E a vida que ele tenha para ser Jesus Jesus se louco, Jesus se louco E a vida que ele tenha para ser Jesus Vamos celebrar, vamos celebrar Oh, Cristo celebrar, esse Senhor foi o Senhor As mãos, Senhor Celebrar é Cristo, celebrar Celebrar é Cristo, celebrar Celebrar é Cristo, celebrar Celebrar é Cristo, celebrar Resucitou, ressuscitou Resucitou E ele vive, ele vive, ele venha Para sempre E vamos, vamos celebrar Vamos celebrar Oh, vamos celebrar Resucitou o Deus Então vamos, vamos celebrar Vamos celebrar Oh, vamos celebrar Resucitou o Deus Aleluia 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 Vamos celebrar assim O leão da tribo de Judá Está neste lugar Amém? Aleluia Aplausos 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 Na luta do Senhor de partida No mar, no vento de guerra Ó esperança de Ele é a velha, a velha, a cruz de chuta Jesus forró, nossas cadeias, o mundo lindou Ele é a mocha da nossa glória No mar, no vento de fraziza No mar, no vento de guerra Ó esperança de Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Na febreza do Senhor Diga aleluia 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 A presença do Senhor A presença do Senhor A presença do Senhor Ele é o leão Diga aleluia Jesus Ele é a nossa A nossa força A nossa força A nossa força O amor O vento Que é a Esperança Ele é o leão Diga mais uma vez Ele é o leão Diga Ele é a rocha A nossa força A nossa força Sempre O amor Ele é o leão O amor O amor Ele é o leão Aleluia 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 Ele Aleluia 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 E dizer para Deus, é isso que você quer dizer É o primeiro do dia, Pai Deus te deixa aqui Você é o povo aqui, eu te sigo Você é o povo da manhã que se levantará Você é como eu te falo Como diz o teu filho Diga, Deus está aqui Deus está aqui Você é como aqui que eu respiro Você é o povo da manhã que se levantará Você é como eu te falo Como diz o teu filho Você é o povo da manhã que se levantará Você é como eu te falo Você é como eu te falo Como diz o teu filho Você é como eu te falo Você é como eu te falo Você é como eu te falo Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Você é o povo da manhã que se levantará Não serve como eu te parar de fora Não serve como eu te parar de fora Manda o seu filho para a creche ou para a escola Você às vezes não sabe qual o ensinamento que está dando às suas crianças Eu estava falando pelo culto da manhã E tinha três mil netinhos e chegou perto de mim e falou assim Vó, você sabia que você pode ser homem e que eu posso ser mulher? Aí eu falei assim, não Gabriel A parisão te fez homem e a vovó te fez mulher Aí ele falou, não, na minha escola está ensinando Que eu posso ser menina e que a senhora pode ser mulher Então, nós estamos aí com a ideologia de gêneros Nós precisamos estar olhando e pedindo a Deus Que vem se fortalecendo a mente das nossas crianças Você manda a sua criança para a escola Você não sabe o que está sendo tratado na mente dela Vamos orar pedindo a Deus que vem se aguardando elas e se protegendo E que não haja confusão na mente das nossas crianças Amém, igreja? Amém, Jesus Vamos orar também pela nossa família Estendo as suas mãos em direção ao seu lar, à sua casa Vamos estar intercedendo pela nossa família agora Pedindo a Deus que Deus possa ir de encontro aos nossos familiares Que Deus vem se salvando todos em nome de Jesus Grande Deus, poderoso Pai Em nome de Jesus Cristo Nós colocamos diante da tua presença agora, ó Deus Para estar te entregando a nossa família nas suas mãos Deus, eu peço, Senhor E o Senhor possa ir de encontro aos nossos familiares, meu Pai Deus, eu não sei como essa família que está sendo apresentada aqui está Mas eu creio, ó Deus, meu Deus, que o Senhor possa estar entrando agora neste lar E mudando toda a situação Que é tanto, meu Deus, que é todas as carreiras Tudo aquilo que não presta não provém do Senhor Deus, óbvio, também tiveram algum familiar Alguma família que está sendo apresentada aqui E tem alguém que está hospitalizado Ela também é desencanada com os médicos Deus, eu te encontro a essa pessoa ali Ministrando a tua cura, ministrando a tua humildade, meu Pai Seja com este lar que eu falo em nome de Jesus Seja com a toda esta família E que não venha encontrar nada Não venha encontrar a paz, o amor, a alegria Deus, em que a libertação, a humildade, a humildade, a humildade, a humildade Nós abençoamos o nosso lar Nós abençoamos os nossos familiares em nome de Jesus Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo Entregamos as suas mãos agora Todas as crianças que estão aqui no altar, meu Pai Deus, eu peço, Senhor, proteja as mentes das nossas crianças, meu Pai Vem pra elas de toda confusão Mas tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor Pai, eu morro, pedindo o Senhor também Proteja as nossas crianças de toda a cruz sexual Pai, de tudo, igual de amor, meu Pai Deus, eu não sei como é a gestação dessas crianças Mas eu peço, Senhor, que eu venho estar quebrando toda a maldição Tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor, meu Pai Abençoe cada uma delas Abençoe não só as crianças da nossa igreja, do nosso Pai Mas abençoe também as crianças do nosso Brasil, meu Pai Nós pedimos ao Senhor na Tua doção e proteção Deus, em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa estar matando e ligando e protegendo elas de todo mal É que nós te pedimos e te agradecemos Amém Diga assim comigo Eu e a minha casa Eu e a minha casa Eu e a minha casa Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19 Pega aí bem rapidinho a sua Bíblia Êxodo, capítulo 23, versículo 19 Enquanto você está procurando, presta atenção aqui na pastora Queridos, tudo que sai desse altar é um ensinamento para você Tudo que nós falamos aqui é o que nós queremos que você aprenda E que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida Quem quer ver o melhor de Deus para a sua vida, amém? Então, tudo que nós falamos aqui nós estamos ensinando você Ensinando através da Bíblia Não é ensinamento humano Ensinamentos através pautados, através da palavra do Senhor E vocês podem ter certeza Eu nunca vou ensinar para vocês alguma coisa que eu não viva Tudo que eu falar nesse altar Esse altar é feito por mãos e homens Mas o temor que eu tenho na minha vida Eu nunca vou dizer nada do que eu não viva Então, eu quero A mesma coisa que tem acontecido comigo Eu quero transmitir para vocês Para que vocês vivam o que Deus tem na vida de vocês, amém? Então, aqui no capítulo 23, versículo 19 Diz assim As primícias dos frutos da terra Trarás aonde, gente? A casa do Senhor Repita comigo A casa do Senhor Meu Deus Não cozeiras o cabrito no leite da sua própria mãe O que Deus está ensinando para aquele povo aqui O que está sendo ensinado para aquele povo É que tudo que chegasse na mão deles Primeiro eles teriam que trazer a igreja, né? A casa do Senhor Primeiro entregar ao Senhor E trazendo essa palavra para nós no dia de hoje Deus está dizendo a nós o seguinte A vida é um livro completo Você crê nisso? Amém? Do mesmo jeito que Deus Ele curava antes Ele cura hoje E Ele vai ser eternamente, amém? Então a palavra de Deus está destruindo o seguinte Tudo que vier à sua mão Tira primeiro o que é de Deus E traga a casa do Senhor É que tem muitas pessoas que procuram E depois que eu tenho falado muito sobre o dízimo aqui na igreja Eu tenho recebido muitos testemunhos E pessoas dizendo Passou, olha, porque às vezes eu não consigo tirar o dízimo Queridos? Você precisa primeiro tirar o dízimo A palavra do Senhor nos diz e nos ordena Trazer em todos os dízimos Então você, primeiro você precisa tirar o seu dízimo, a sua oferta E aí depois você fazendo outras coisas que você necessita Hoje pela manhã Eu estava dizendo essa palavra Uma irmã aqui, Alcione Ela levantou a mão ali no lugar Falou, pastor, posso falar? Ela me contou dizendo o seguinte Ela tinha 50 reais E ela precisava comprar algumas coisas pra casa dela Diz ela saiu de casa e orou Deus, esse é o dinheiro que eu tenho Eu preciso comprar essas coisas pra minha casa Ela foi e pegou as coisas no supermercado E chegou e aí pegou algumas coisas também que ela não precisava Coisas que era o que, gente? Não precisava Então ela pegou o que ela precisava e coisas que ela não precisava Chegou lá no caixa Ela passou toda aquela compra que ela fez E deu 42 reais Sobrou então 8 reais pra ela E ela disse, olha, isso é por causa do medo Da minha fidelidade ao Senhor Que Deus faz prosperar através da minha mão Aí eu pergunto pra vocês, queridos Humanamente falando Tem como acontecer uma coisa dessa? Não Não Mas o Deus que sabe Ele sonda o seu coração E ele age através da sua fidelidade Ele faz essas coisas loucas Que a gente não consegue entender Então, o que você precisa fazer É entregar a sua vida financeira na casa do Senhor E eu digo pra vocês com toda certeza Isso não é conversa de pastor Não é conversa de igreja É Bíblia que estamos dizendo É Deus que nos destrui o tempo todo Se você quiser, pensa o financeiro Você precisa entregar ao Senhor Tudo o que Ele te dá Né? Os 10% de tudo o que vier na sua mão E aí Eu vou te dar a sua mão E aí Eu vou te dar a sua mão